Pela voz das mulheres cantam os pássaros, mas a sua voz também é de lamento, ressoando dor ou alento, embalando esperança. O importante é que a mulher jamais se cale, pois sua voz também denuncia e dela depende um futuro melhor, em que mulheres e homens possam viver em comunhão. Eu não encontrei alguém como você, eu não tinha nada mais o melhor para você também. Não me esqueça de me, eu sou de volta, eu lembro que você disse, às vezes é menos amor, às vezes é mais difícil, às vezes é mais difícil, às vezes é menos amor, Às vezes é menos amor, às vezes é menos amor. A vocês o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão. Não me esqueça, às vezes é menos amor. A vocês o nosso carinho, o nosso carinho aqui no Brasil, por favor, às vezes é menos amor, às vezes é menos amor, às vezes é menos amor. Obrigada.